Como o produtor pode investir em infraestrutura e maquinário? Este é o tema do quadro De Olho no Bolso. O agronegócio é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Ele busca unir toda a cadeia produtiva das comodidades agropecuárias, que se inicia e tem como base o produtor rural. Passando pelas indústrias de transformação, que leva à modificação desta comodidade, até chegar ao consumidor final. Toda essa cadeia produtiva, geradora de riquezas, rendas, impostos para o governo, ela corresponde a praticamente um terço de toda a riqueza gerada no Brasil. Ela é de suma importância para a economia nacional e é um dos pilares do desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E aí Legenda Adriana Zanotto